Bom dia, meus amores! Acabei de chegar aqui no maior aulão de dança funcional de todos os tempos e hoje será aqui no Espaço Rock. Quem tá animada é... A Tânia, gente, já é a segunda vez que ela participa. E a galera aqui toda reunida pra curtir o Mega Mix! Vou rebolar a bunda, galera! O evento é show! Vale a pena participar! É isso aí, gente! Passa um com o Má Socorro! Vem você também pra cá! Eita, menina! E hoje você vai dançar muito, né, Lorena? Vai arrasar! Sim! Qual a expectativa pra hoje? Qual é a aula que você mais gosta de fazer? E aí, conte aqui para nós! Sabe, não dá um pulinho, eu mesmo gosto. A dança é linda, fortalece. Mixer! É Mega Mixer! Vem! 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 Vem Ai, ai, amor, vá dar comigo Seu gostoso, seu sapato, seu bandido Ai, amor, vá dar comigo Seu gostoso, seu sapato, seu bandido Vem, 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 vem Muito obrigadooooou LBLANK Eu te amo, você é o professor melhor do mundo Vem, 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 vem